Espaço Móvel, uma loja especializada em móveis, mas que também trabalha com presentes de bom gosto. Aliás, uma loja muito bonita em Mário, mas parabéns. Muita coisa é fabricação própria, né? Os estofados. Olha só, eu tô andando e o Mário tá fugindo de mim. Fica aí! Tem muita coisa legal aqui. Você que tá redecorando sua casa, seu apartamento, aproveita, porque realmente tem móveis legais. Conjunto de estofados são feitos sob medida, não é tudo fabricação própria, não é verdade? Vale a pena você dar uma chegadinha até aqui, tá? E tá com uma promoção muito legal. Eles tão caprichando no preço e é isso que a gente vai mostrar pra você. Tem aqui que tem um conjunto de estofados super gracinha. É um conjunto de dois, mais três lugares. Ele tá em Corino Estampado, não é isso? É o jogo Rebeca. E tá saindo quanto, Mário? Tá saindo duas e dois e setecentos. Dois pagamentos de dois milhões e setecentos mil cruzeiros. Agora, vindo pra cá, você vai sentindo que tem muito mais coisa. Essa loja realmente tem opção, tá? Tem bastante jogo de estofado diferente, tem barzinho, tem muita coisa transada. Olha, nossa, falando em barzinho, aquele ali tá lindo, gente. Que arraso que tá aquele barzinho. Mostra lá, Sidney. Olha que barzinho lindo, de canto mais super bem decorado, super bem acabado. Dá uma olhada embaixo. Muito bonito, realmente. Ele é um bar todo em Mogno, o bar Afrodite, que tá saindo dois pagamentos de quatro milhões e trezentos mil cruzeiros, não é isso? Isso. Agora, esse aqui da frente também tá super bonito, hein? Aliás, vocês têm umas coisas realmente de muito bom gosto. Esse bar aí é o bar Paris. Ele também tá em Mogno, não é isso, Mário? E tá saindo quanto? Tá saindo duas de sete milhões. Dois pagamentos de sete milhões. Agora, quer ir na frente, Sidney, pra mostrar esse aqui? É o jogo de canto de estofado. Aqui, olha só. Esse. Jogo de canto em Corino, tá saindo dois pagamentos de três milhões e novecentos mil cruzeiros. Pode ser nessa cor e pode ser em outra cor também, não pode? Diversas cores e estampas. Diversas cores e estampas pra você escolher, tá? Promoção aqui no Espaço Móvel vai até sábado, dia 30. E eles abrem de segunda a sábado, de oito da manhã, até às sete da noite. No domingo eles não abrem, mas você tem que aproveitar. Inclusive, você pode sair da sua casa já. Vem que vale a pena. Rua Rens, 175A. Fica próximo à Ponte do Limão, não é isso? E tem também na Rua Francisco, Francisca Biriva, 419. Início da Avenida Casa Verde. Início da Avenida Casa Verde. O telefone daqui é 267-8698. Espaço Móveis com móveis realmente bonitos e de bom gosto pra você.